Olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos fazer leitura da palavra de Deus nesta hora? Veio pra ouvir a voz do papai? Então já chega declarando, fala. Porque teu servo ouve, fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você nesse momento. Eu sei que é Deus quem vai falar contigo. Então vai tomando posse aí pra glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 14. Atos 4, 14. Diz assim a palavra do papai. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Observe só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. Está nos dizendo que um certo dia um homem que todos os dias era posto na porta formosa por não poder andar e ali estar a mendigar. A Bíblia vai dizer que um certo dia esse homem vai ficar de pé. Esse homem vai receber milagre. Mas observe só algo. Quando isto acontece, as pessoas que estão ao redor vão começar a observar a vida daquele homem. Vão começar a observar o acontecimento. E vão buscar ocasião para apontar, para criticar, quem sabe até para julgar e condenar. Aquilo que havia acontecido e aqueles que estavam envolvidos naquela obra. Sabe o que nós aprendemos? Quando a gente está na necessidade, não tem ninguém para ajudar. Eu acredito que na vida daquele homem não tinha ninguém que se disponibilizasse a ajudá-lo ou estar com ele durante o seu dia. Aqueles que estavam criticando e por nenhum momento se disponibilizariam a ajudar. Mas quando viu aquele homem de pé, quando viu aquele homem erguido, quando viu aquele homem sarado, logo queriam uma brecha, uma abertura para entrar com as suas condenações e críticas. Quando você está na necessidade, ninguém te ajuda. Mas quando Deus te levanta, olha aqui, os primeiros a criticar o que Deus está fazendo na tua vida é aqueles que não estenderiam a mão para você. Está entendendo o que o papai está falando? Se já está entendendo, declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. É aí que você tem que entender que o teu compromisso não é com os homens, é com o Senhor. Você não tem que estar preocupado e olhando para aqueles que estão ao teu redor que não te ajudariam em nada, mas que te criticariam em tudo. Você está entendendo? Você não tem que estar olhando para esse tipo de gente. Você tem que estar olhando para o Senhor. Porque é de lá que vem o teu milagre. É de lá que vem o milagre que vem para a palma da tua mão. É o Senhor quem te ergue. É o Senhor quem te levanta. É o Senhor quem te faz caminhar aí neste lugar. Se você está recebendo esta palavra, declara. Eu recebo esta palavra, Jesus. Eu recebo esta palavra, Senhor. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que estavam no cinédrio vão começar a se questionar o que aconteceu com aquele homem. Quem fez isso com ele? E vão começar a se levantar com julgamentos naquele lugar. Mas sabe o que é interessante? Não tinha muito o que ser falado. Não tinha muito o que ser discutido. Porque aquele homem outrora estava enfermo. Aquele homem outrora não conseguia se levantar. E agora ele estava de pé, sarado, curado para a glória de Deus. Tem gente que vê o que Deus faz na tua vida e é desta maneira que procede. Olha para você. Olha que enquanto você está lá na necessidade, enquanto você está caído, enquanto você está prostrado, enquanto você está precisando de alguma coisa, não chega nem perto. Mas quando vê Deus te levantando, quando vê Deus te prosperando, quando vê Deus fazendo algo na tua vida, o que é que acontece? Já levanta com crítica, já levanta com calúnia, já levanta com fofoca, já levanta com condenações, não é verdade? Com apontamentos. Pois é. Olha aqui. Mas não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer não. Sabe por quê? Porque quando olha para você, olha aqui, tem que contemplar o milagre que está na palma da tua mão. Tem que contemplar aquilo que Deus põe na tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que aqueles que te viram caído, aqueles que te viram prostrado, aqueles que te viram no chão, ainda vão ter que olhar. E mesmo se não gostarem, vão ter que contemplar o milagre na palma da tua mão. E se eles tentarem ainda indagar alguma coisa, não poderão fazer muito. Sabe por quê? Porque o milagre por si só vai falar tudo aí neste lugar. O milagre por si só vai falar muito aí dentro dessa história. Você está entendendo o que papai está falando para você? Quem já está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Aquele homem outrora estava caído, prostrado, necessitado, mendigando naquela porta. Mas agora ele estava de pé. Porém, haviam pessoas que estavam questionando, indagando o que havia acontecido, como havia acontecido, o que estava acontecendo ali. E sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que, por mais que não compreendessem, por mais que não aceitassem, uma coisa era certa, eles não podiam discutir. Ali havia acontecido o milagre. Vai ter gente que vai olhar para você e não vai gostar do que Deus vai fazer na tua vida, porque não quer te ver de pé. Tem gente que vai olhar para a tua vida financeira, vai olhar para a tua casa, vai olhar para a tua empresa, vai olhar para as obras das tuas mãos. Olha aqui, não vão gostar, porque não querem te ver prosperar, mas não vão poder falar muita coisa, porque não vai dar para questionar, porque verdadeiramente vai ser coisa de Deus, milagre, obra do Senhor na tua vida. E olha aqui, e mesmo não aceitando, não vão poder impedir. Não vão poder impedir. E o milagre que Deus faz na tua história vai falar por si só diante dele. O que Deus vai fazer na tua vida já vai ser um testemunho. Você não vai precisar sentar naquela mesa e contar, olha, Deus me levantou, Deus fez isso, Deus me deu firmeza aos meus pés, Deus mudou minha vida financeira, Deus restaurou o meu casamento, Deus me abençoou no meu ministério, Deus fez isso. Não, você não vai precisar falar nada. O milagre por si só vai falar naquele lugar. Eu quero profetizar sobre você nesta hora que o milagre está vindo para a tua mão. E ele está vindo falando muito. Ele está vindo dando um testemunho que você nem sequer, por vezes, vai precisar abrir a boca para falar. Ele está vindo para mostrar para muita gente, olha aqui, que você não ia morrer naquela miséria, não ia morrer naquele lugar, por mais que eles não te ajudassem. O Deus que você serve é o Deus que te põe de pé. Por mais que não se preocupassem com você, o Deus que você serve é o Deus que te ergue aí neste lugar. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, olha aqui, confia, alegra, o teu coração tem milagre da parte de Deus chegando na tua mão e você vai abrir a boca e vai dizer o meu milagre na palma da mão, o meu milagre na palma da mão, o meu milagre na palma da minha mão. Eu profetizo esse milagre na tua vida. Eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei o que você tem buscado aí neste lugar, eu não sei o que você tem colocado na presença do Senhor, mas de uma coisa eu tenho certeza você vai alcançar. Declara aí em nome de Jesus, declara aí, eu verei o meu milagre na palma da minha mão. Eu verei o meu milagre na palma da minha mão. E olha aqui, e quem vê ao redor o milagre que Deus vai pôr na palma da tua mão, vai ter que enxergar e ler um testemunho completo aí, sem você falar nada. Quando olhar, já vai saber que foi coisa de Deus, foi o Senhor que operou na tua história, que fez na tua vida, foi os céus que se moveram a teu favor aí neste lugar e fez o impossível dentro da tua história. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra tua vida, em nome de Jesus. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Música